Agora a gente vai trabalhar com os phrasal verbs, aqueles verbos que usam mais de uma palavra para serem conjugados, tá? Então a gente vai trabalhar, vimos muitos exemplos com take e agora vamos trabalhar em cima de alguns phrasal verbs, tá? O pessoal não gosta muito de phrasal verbs, mas é importante que é como o verbo to take, às vezes a tradução assim é uma coisa, a tradução com uma palavra a mais vira outra, totalmente diferente. Por isso que eu quis começar pelo take e aí a gente partir para os phrasal verbs para vocês verem que isso acontece com outros verbos também. Agora vamos ver phrasal verbs usando up, tá? O verbo comum mais o up depois. Vejam só, repitam comigo, wake up, give up, look up, break up, pick up. Então vamos lá, wake up, acordar, tá? Wake sozinho é despertar, wake up, acordar, wake up, acordar. Give up, desistir, tá vendo? Give é dar, só que você colocar up depois do give, aí já não tem nada a ver com dar, é desistir. Give up, porque daí surgiu, né? Você, nas épocas medievais, as suas riquezas, seus tesouros, você dá, né? Você tá ali abaixado, ali, agachado, ali, né? Pro, como é que você diz? O malvado, pro, esqueci a palavra, pro vilão, pro vilão, né? Pro vilão, você vai lá, give up, né? Você tá desistindo daquilo que você possui. Look up, tá? Procurar, look é olhar, mas se você falar look up, tá? Procurar. Look up in the dictionary, procura no dicionário. Break up, terminar um relacionamento, quer dizer, desmanchar com alguém que o pessoal fala, né? Se acabar um relacionamento, terminar um relacionamento, aí é break up. Se eu falar, ah, Deus me livre, bater na madeira aqui, I'm breaking up, né? Estou me separando, né? Vamos dizer assim, seria a palavra, tá? Com ing, sempre no verbo original, né? No up, não é uping com ing. Phrasal verbs, a conjugação vem sempre no verbo anterior. Pick up. Pegar ou buscar. Ah, e por que caminhonete chama pick up? Porque ela é feita pra pegar as coisas ou ir buscar a carga, né? Atrás dela, tá? Pick up, tá? Pegar ou buscar. Normalmente esse pegar é o pegar de algo que está no solo. Pick up, tá? Agora, alguns phrasal verbs com out, tá, gente? Então, vejam só. Find out. Go out. Run out. Hang out. Work out. Find out. Descobrir. Find é encontrar. Find out. Descobrir. Go out. Sair. Go é ir. Mas o out, ir pra fora, é sair. No sentido, tá, gente, esse go out é o sair, não é sair da sala, tá? Nem sair do escritório. É sair, ah, eu vou sair hoje. Eu vou jantar fora, vou no teatro, vou no cinema, vou na praia, tá? Então, esse é o go out. Sair, sentido distrair-se, entretenimento. Tá bom? Go out. Também pode ser outro significado, tá? Aqueles primeiros namoros que você tem, você também fala go out, tá? Sabe aquelas dates que você tem, né? Os encontros, dates. Então, se der certo essa date inicial, você pode falar we are going out, ao invés de falar we are dating. We are going out. Nós estamos saindo. Português também se fala isso, né? Ah, eu tô saindo com aquela menina, né? Também, é verdade. Não é que quer dizer que os dois estão saindo da sala pra cozinha. Run out. Eu tô aqui tentando explicar, tentando falar e eu esqueci que no português é a mesma coisa. Run out. Acabar. Sentido de terminar, tá? Esse acabar, não é acabar de acabar. Ah, eu acabei a lição. Não. Ah, eu acabei o trabalho. Não. Run out é acabar, sentido de esgotar-se. Acabou o açúcar, acabou o café, acabou a água, acabou o feijão, acabou o tempo. A bateria. Run out of battery. Acabou a bateria. Run out of time. Acabou o tempo. É o acabar no sentido de esgotar. Acabar, sentido esgotar. Quem tá taking notes, take it, tá? Hang out. Passar tempo, tá? Hang out. I'm going to hang out here. Eu vou passar um tempo aqui, vou ficar aqui, vou ficar por aqui. O hang out é no sentido de, ah, vou passar uns dias lá na casa do meu amigo, vou passar a tarde toda aqui. I'm gonna hang out here. Vou passar a tarde toda aqui. Hang out nesse sentido. E work out é o exercitar-se ou malhar, né? Sentido fazer exercício. Work out. I am working out. Nossa, como é que se tá bem? O que se tem feito? I'm working out. Eu estou malhando, eu estou me exercitando, estou fazendo exercícios. Esse é o work out. All right? E por último, gente, por último, alguns phrasal verbs também muito usados com in. Repita comigo. Check in. Check in. Fit in. Fit in. Você vê que tem som de R, né? Palavras curtas, palavras pequenas. Normalmente, de uma sílaba só, que acabem com T e depois vem a vogal. Então, esse T vai ter um som de R, 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 U e emendar com a vogal a seguir. Por isso que é get up. Por isso que aqui é fit in. Fit in, tá? Então, fit in. Give in. Give in. Tune in. Tune in. Log in. Log in. Então, check in. Fazer check in. No português, vocês não traduziram o check in que você faz num hotel, num resort. O check in. Que é checar ao entrar, na verdade. Então, eu acho que você poderia também traduzir como registrar-se. Mas a palavra registrar-se não é generalizar. Você não vai fazer um check in na academia, por exemplo. Você não vai fazer um check in no curso. Então, apesar de ter alguns alunos que falam que moram no aplicativo, que eu falo. Como é que é o apelido que eu chamo eles? Moradores. É moradores mesmo que eu falo, né? Moradores. Moram no app, né? Eu sou morador do app. Então, o check in é no sentido de hospedagem. Feren. Se encaixar ou caber, tá? Nossa, como é que o gato feren naquele buraco? Como é que ele encaixou? Como é que ele coube naquele buraco ali? Give in. Ceder ou desistir, né? Se tudo bem que desistir é give up. Eu acho que a tradução ideal mesmo no português seria apenas o ceder. E alguém insiste, insiste, insiste e você finalmente give in, você cede. Tune in. Sintonizar. Hoje em dia não é muito usado, né? As rádios estão caindo e desuso hoje em dia. Mas tune in, sintonizar, tá? E log in. Fazer login. Outro como o primeiro que não tem tradução para o português. Porque é logar, né? Então, quer dizer, log in, logar, sentido você digitar uma palavra, uma senha, uma identidade. E aí você está logando, registrando, né? Então, essa palavra acabou sendo transferida do inglês para o português. All right? All right. All right. All right. Obrigado.